Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, nesse vídeo aqui eu vim falar sobre o Lift Detox Black. Nesse vídeo aqui eu vou passar um pouco da minha experiência, tá? Tem mais ou menos dois meses que eu venho utilizando, né, esse suplemento. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês se realmente eu tive um resultado bom, se foi um resultado legal. Vou compartilhar com vocês aqui, tá? E fica comigo também até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo aqui eu vou deixar um alerta muito importante aqui pra vocês que você aí que quer adquirir, né, o Lift Detox Black precisa saber urgente, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo. Então pessoal, eu tava meio, um pouco meio desanimado, né? É, tava muito acima do peso, algumas coisas acontecendo aqui e tal. E o cara entra meio que, meio que uma depressão, tá? E aí você começa a comer muita besteira, começa a parar de se exercitar e aí começa a engordar. Engordei muito e aí eu peguei e fiquei no desespero, né? Falei, poxa, o que eu vou fazer pra emagrecer? Aí comecei a fazer algumas dietas, não consegui ter um resultado legal. E foi aí que eu vi um anúncio do Lift Detox Black. De tanto eu tá pesquisando como emagrecer e como emagrecer, eu vi um anúncio e aí eu peguei e adquiri. Comecei a utilizar e tô tendo um resultado muito bom, galera. Muito bom com esse suplemento, tá? Caso você não conheça o Lift Detox Black, eu vou pegar o site, tá? O site original onde eu adquiri o meu, chegou tudo certinho na minha casa. E vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Pra você também conhecer. Adquiri os três potes, tá? Tô fazendo tratamento ainda, tô utilizando aí, tem dois meses. Vou comprar outro kit de novo, tá? Porque eu vou manter ali a constância usando. Porque ele é um suplemento alimentar, então ele ajuda a se emagrecer, tá? De forma ali natural, bem tranquila mesmo, sem efeito colateral. Mas você tem que manter ali pelo menos seis meses utilizando ele. Cada pessoa tem um rodadinho diferente da outra, né? No meu caso eu vou seguir em seis meses utilizando, tá? Tem pessoas que já parou de utilizar, já teve um resultado muito bom. Mas é aquela coisa, você não pode, por exemplo, emagreceu e aí você emagreceu com o Lift Detox Black. Só que daí você parou de utilizar e aí você começou a comer um car de besteira. Começou a não fazer uma dieta legal. Você pode voltar a engordar de novo, tá? Então, você tem que manter ali a constância utilizando o Lift Detox Black. Caso você parar, mas manter uma dieta. Porque se você começar a comer de novo, né, muita comida, besteira, né, hambúrguer, pizza, vai engordar de novo, tá? Então, não é só tomar o Lift Detox. É você utilizar o Lift Detox, que é um suplemento muito bom, que ajuda sim a emagrecer. Me ajudou a emagrecer muito, tá? Emagrecer bastante. Só que aí você também tem que fazer uma dieta depois pra você se manter ali, né, no peso legal. E também fazer uma atividade física. Caso você não queira ir pra academia, faz uma caminhadinha aí no seu bairro, né, na sua cidade, uma pracinha, dá uma caminhada, que é muito bom, tá? Então, o Lift Detox Black funciona, tá, galera? É aprovado pela Anvisa, é um produto muito bom. Dá sim pra você emagrecer. Se você utilizar da forma correta ali, certinho, você consegue sim emagrecer. E é muito barato, tá? Na minha opinião, é muito barato. Muito barato mesmo. Tem suplementação aí que diz, né, que vai te ajudar a emagrecer e, às vezes, até não funciona. Mas o Lift Detox Black tá funcionando. Tá valendo muito a pena, tá? Agora um alerta que eu vou deixar aqui muito importante aqui pra vocês é o seguinte. Tome muito cuidado, tá? Onde vocês vão adquirir o Lift Detox Black. Porque, infelizmente, tem muita gente falsificando o site. Então, muito cuidado mesmo, tá? Só adquira através do site oficial. E por esse motivo que eu vim aqui gravar esse vídeo e eu peguei o site oficial e tô deixando aqui embaixo no primeiro comentário fixado desse vídeo. Beleza? Então é isso. Espero que tenham ajudado com esse vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau.